Olá, mais um bom dia com oração. Todos os dias estamos aqui refletindo sobre a palavra de Deus e depois disso orando, clamando ao Senhor que nós tenhamos uma vida mais feliz, mais abençoada, uma vida honrada, digna, uma vida em que as pessoas olhem e digam, Deus está agindo na vida dessa pessoa e hoje eu quero refletir com você num texto, mas antes, por favor, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora e toque no sininho para receber as notificações de cada postagem que eu faço, tá bem? É claro que no final, se você gostar do vídeo, clique no gostei, dê lá um likezinho para mim ou então, se não gostou, dá um dislike, mas por favor, participe e me dá o seu feedback, tá bem? Se quiser escrever um pedido de oração, faça isso também, porque nós podemos orar pela sua vida. Eu quero hoje refletir no Salmo 27, versículo 4. O salmista vai dizer assim, Quanta informação nesse texto, eu vou ler para você de novo, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. A primeira coisa que chama atenção é que o salmista pede uma coisa ao Senhor, mas ele não apenas pede, ele a procura. Há muitas pessoas que têm dito, ah, eu queria tanto receber isso, eu queria tanto esse milagre, eu queria tanto essa bênção, eu queria tanto que meu casamento fosse assim, eu queria tanto casar com uma pessoa desse jeito, eu queria tanto ir a tal lugar, eu queria tanto conseguir esta realização, eu gostaria tanto de ver meus filhos vivendo isso. Mas o texto diz que ele não só pediu, ele procurou, você tem procurado a sua bênção? Você tem feito a sua parte para que as coisas aconteçam? Deixa eu te revelar uma coisa aqui, 50% do seu milagre está com você. 50% do seu milagre é você que vai fazer. Mas como? Ora, até um cego de nascença que foi curado por Jesus, em algum momento ele encontrou com Jesus. Até um paralítico que foi curado por Jesus, em algum momento ele falou alguma coisa para Jesus, ou alguém falou em nome dele. Sempre a gente ativa o milagre, tem uma parte que é a nossa, não tem para onde fugir. Nós temos que saber disso, e que coisa linda, é ver que o salmista diz, uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, eu procuro, eu faço a minha parte, eu luto por isso, eu não abro mão disso, eu tento, eu pesquiso, eu pergunto para um, eu pergunto para outro, eu leio a Bíblia, eu oro, eu clamo a Deus, eu não falto ao culto, eu não fico longe de coisas que me produzem fé. Por isso ele diz, uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro. Mas o que que é, que ele está dizendo, que ele procura? Todos os dias da minha vida, eu procuro o que? Contemplar a bondade do Senhor, na casa do Senhor. Olha o que ele diz, uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Ele quer andar com o Senhor, ele quer conhecer melhor o Senhor, ele quer estar com o Senhor, ele quer vivenciar o Senhor, ele quer demonstrar amor pelo Senhor, ele quer conviver com a vontade do Senhor. E aí ele diz, para contemplar a bondade do Senhor, e buscar a sua orientação no seu templo. São dois alvos, que o salmista apresenta. Ele pede ao Senhor, e procura que ele possa viver na casa do Senhor. Primeiro, porque ele quer contemplar a bondade do Senhor. Ele sabe que Deus é bom, e ele sabe que estando diante do Senhor, ele vai ver coisa boa. Ele não vai ver só as coisas ruins do mundo, só as coisas malditas do mundo, só as coisas terríveis do mundo, não! Ele vai perceber o que Deus está fazendo de bom. Bom na vida de alguém, bom na vida de uma família, bom na vida de uma igreja. Ele quer contemplar as manifestações do Senhor, o carinho do Senhor, os mimos do Senhor. Primeiro, ele quer contemplar a bondade do Senhor. Ele quer reconhecer que Deus é bom, na vida dele e na vida de quem está ao redor dele. Ele quer reconhecer que as dificuldades da vida não se comparam com a bondade do Senhor. Mas tem uma segunda e última atitude e busca dele, é que ele tenha a orientação do Senhor no seu tempo. Ele não quer a orientação do Senhor nos livros dos estudiosos, não. Os estudiosos podem falar coisas boas. Ele não quer ter o entendimento, o discernimento, a orientação das academias, das faculdades, dos mestrados, dos doutorados. Tudo isso é importante, é maravilhoso. Mas ele sabe que nada disso se compara com a orientação do Senhor. Por isso ele diz, olha, eu quero estar na tua casa, eu peço isso e procuro, para que eu possa desfrutar da tua bondade, possa ver a tua bondade, contemplar a tua bondade, reconhecer que o Senhor é bom. E também para te pedir orientação. Porque um Deus tão bom assim, merece o meu melhor. Um Deus tão bom assim, merece que eu ouça. Um Deus tão bom assim, merece a minha atenção. Um Deus tão bom assim, merece a minha obediência. Um Deus tão bom assim, merece a minha renúncia, o meu sacrifício, a minha atitude, a minha positividade, o meu esforço, a minha motivação, a minha energia. Será que você tem procurado a bondade do Senhor? Será que você tem clamado pela bondade do Senhor? Será que você tem buscado e clamado pela orientação do Senhor? O Senhor é bom, reconheça isso e busque na bondade dele a orientação para o seu amanhã. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te conduza. Vamos orar? Santo Deus, nós queremos te pedir e procurar uma coisa importante. Estarmos na tua casa, desfrutando da tua presença, reconhecendo e presenciando a tua bondade, mas também buscando a tua orientação no templo. Não naquilo que dizem no mundo, não naquilo que a imprensa diz, mas naquilo que Deus tem dito, através da sua palavra ao longo dos séculos. Vem, Senhor, orienta a nossa vida. Senhor, alguns estão chorando, problemas familiares, alguns não sabem como pagar uma dívida, alguns choram a perda de um parente. Meu Pai, independente da dor e da agonia que cada um de nós viva, vem com o teu amor, muda a nossa história, faz algo novo, pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Querido, que bom orar com você, que Deus te abençoe grandemente. E eu queria dizer para você, todos os dias estou aqui, a partir das seis horas da manhã, a gente publica aqui um novo bom dia com oração. Me acompanhe e me faz um favor, copie o link aqui e vai lá nas suas redes sociais e joga para todo mundo. Eu queria chegar mais longe, eu queria falar para mais gente, você pode me ajudar? cada pessoa que foi impactada, a honra é de Deus, mas o trabalho foi nossa parceria. Que bom, né? Vamos juntos? Que Deus te abençoe. Deixa o teu pedido de oração aí, escreve aí, fala algum comentário e dá um like se você gostou do vídeo. Deus te abençoe. Amém. Não deixe que gigantes como o medo, a raiva, o desânimo, o ressentimento, acabem com a sua vida e o seu sucesso. Está na hora de vencer isso. Ah, eu acho que eu não preciso disso não. Se você acha que não, não é para você esse anúncio. Mas para você, que está vendo que é algo muito barato, que pode mudar o rumo da sua história, destravar você para o sucesso, deixa eu te falar, corre agora e faça a sua inscrição. Nós vamos vencer juntos cada uma dessas batalhas. Eu conto com você, eu espero você, vamos juntos.